Música Desejo que juntos irmãos nós consigamos alcançar esse êxito de trazer dos céus paz para a nossa vida pacificar os nossos pensamentos pacificar as nossas falas o nosso agir o nosso comportar essa é a intenção de Deus Jesus e da Santa Boa Rosa para vivermos e alcançarmos esse objetivo contaremos com a presença de santos anjos poderosos de Deus para isso irmãos quero te pedir recepcione esses anjos com carinho com reverência com sinceridade com fé eu tenho toda a certeza eles terão muitas coisas especiais e maravilhosas para nos conceder vamos viver essa reunião para isso convido os irmãos que estão sentados os convido aqueles que puderem ficar em pé por gentileza para que nós possamos fazer a oração de abertura de nossa reunião convido todos que curva a sua cabeça que curva a sua cabeça que os seus olhos e com suas mãos e com ela a sua fé o seu pensamento o seu louvor a sua súplica oremos amantíssimo Deus onipotente Pai que felicidade Senhor poder estar aqui com meus irmãos e juntos e juntos chamar-te chamar o seu poder chamar o Senhor de Pai nosso Criador obrigado Deus por essa grande graça por esse momento tão especial de nossa vida de estarmos reunidos com a certeza não estamos sós conosco está Jesus ó Pai seu Filho nosso Irmão nosso Senhor e Salvador mas graças dos céus teremos ó Deus com Jesus estará também presente na nossa reunião a Virgem Maria Mãe de Jesus mas por misericórdia por amor por bondade por dever de ministério Mãe de todos nós obrigado ó Mãe Rainha por cuidar e zelar de nossa felicidade de nossa nossa felicidade de nossa carreira também a Senhora querida Mãe exerce um ministério tão especial ao lado da Santa Vó Rosa o Consolador que Jesus prometeu e enviou formou para estar em nossas vidas nesses dias aquela Santa que como a Senhora tem todo o poder de Deus ó Vó querida com o poder que o Pai te deu a Senhora abençoa a Senhora unge a Senhora protege a Senhora conforta a Senhora consola a Senhora convence por isso nossa adoração ó querida e Santa Vó Rosa no iniciar dessa nossa reunião nossa gratidão nosso reconhecimento sincero e verdadeiro tudo isso ó querida e Santa Vó Rosa que nós aprendemos que nós sentimos que nós vivemos que nós sabemos foi o Santo Irmão Aldo o último pastor o último profeta de Deus que nos ensinou por isso nossa adoração nossa gratidão nossa reverência nesta hora neste momento inicial de nossa reunião te apresentamos pastor querido amado venerado de todos nós obrigado Irmão Aldo por cuidar de nossa alma por cuidar de nossa saúde de nossa felicidade de nossa paz de nosso crescimento de nosso aprendizado primaz querido a reunião de hoje nós entregamos em tuas santas mãos pedimos que o Senhor profeta adorado cuide de todos os atos unja todas as ações que aqui irão acontecer para que então a nossa reunião possa chegar diante de Deus como ato venerável como ato agradável de adoração sincera e convicta de todos os seus filhos primaz peço que o Senhor então tome todos nós em tuas santas mãos cada um de nós tem um papel cada um de nós terá uma missão uma ação a cumprir que todos em suas mãos sejamos inspirados para te ouvir para aprender com o Senhor para alimentar a nossa fé para crescermos para aumentar o nosso amor para aumentar a nossa caridade a nossa misericórdia a nossa bondade a nossa humildade ó centro irmão Aldo dá a todos nós um pouco das suas virtudes para que então sigamos fortes e alinhados com o Senhor em nossa caminhada aqui na terra não somente irmão Aldo a nossa reunião aqui na sede de nossa igreja seja abençoada mas todas as reuniões de nossa igreja sejam ungidas para a veneração louvor e adoração hoje e sempre em todo o reino dos céus amém cantemos irmãos o hino igreja forte nós somos a igreja apostólica a igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante pois é integrante do poder silencial levamos o nosso em santidade bandeira branca nossa santidade e a nossa força a dar-nos sempre na verdade como é bom ser desta igreja ser apostólico como é bom ser de Deus ser fim do oprimaz como é bom ser de Deus Deus de Jesus e do Consolador e servir fielmente ao Seu sucessão o renoce no céu e na santa pausa é super livre real e rica divinar como é bom ser fiel sincero e obediente perdessei o reino do céu já da vida presente a— que fica igual a novel e mê o reino Jesus M tú e mê mê e E vap Como é bom ser desta igreja Ser apostólico Como é bom ser de Deus Servindo ao primórdio Como é bom ser de Deus De Jesus e do Consolador E servi fielmente Ao seu sucessão Como é bom ser do céu E na Santa Palmosa É sublime e real Vida divina Como é bom ser de Deus Em Deus amado do Consolador Como é bom ser de Deus Muito feliz Muito contente estou Por isso dou Louvores a Deus Agradecendo Com profundo amor Pelo Consolador Cheio de esplendor Que o Senhor Que o Senhor nos deu A Santa Palmosa É uma grande bênção Que o Senhor nos deu Que o Senhor nos deu Nos conceder Por isso eu Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Pela Santa Palmosa Muitas vezes dou Amém 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 Que se possa eu vejo A minha igreja Mais santa e fiel Vitoriosa Uma santa avó rosa Vai se aproximando Do seu bendito Tão esperado céu Por isso eu Muito agradecida Com todo amor Graças a Deus Muitas vezes dou Graças a Deus Oh meu Senhor Graças a Deus Que da santa avó Muitas vezes dou Muitos milagres Se nós é prodígios A santa avó rosa Está operando Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Que da santa avó Muitas vezes dou Graças a Deus Que da santa avó Muitas vezes dou Música 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 Amém. 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 E a nossa alegria maior ainda se tornará, pois esta igreja vitoriosa a Santa Bó contemplará. Inefável gozo e alegria entre todos os santos haverá, pois esta igreja triunfante sempre unida no céu entrará. Amém. 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 de Jesus, da Santa Aba Rosa, do Santo Irmão Aldo, por isso quero convidar o Senhor, a você jovem, querido internauta, vamos meditar um pouquinho, em como estarmos empenhados, para que se cumpra em nossas vidas, os mandamentos, de nosso Deus, leio para os irmãos, a mensagem, que o Santo Irmão Aldo, inspirou, para que nessa oportunidade, nós meditássemos, nós pensássemos, o perdão, esse é o título, da mensagem que leio, estimados irmãos apostólicos, nestes tempos, da regeneração, Jesus, a Santa Aba Rosa, e o Santo Irmão Aldo, tem de forma clara e objetiva, nos ensinado o que? Para alcançarmos a glória de Deus, e ganharmos a salvação nos céus de esplendor, precisamos viver, tudo o que aprendemos com eles, nesta Santa Igreja Apostólica, existem pessoas, que não conseguem perdoar, nem a si mesmo, e assim, carregam um fardo pesadíssimo, pessoas, que se torturam, por causa das falhas, e erros do passado, e não vivem, o presente, pois, estão amarradas no passado, já imaginaram? Se o apóstolo São Paulo, não tivesse curado, as memórias, os traumas do seu passado, mas, ele disse, irmãos, esquecendo-me, das coisas que ficaram para atrás, e avançando, para as que estão, adiante, prossigo, para o alvo, a fim, de ganhar o prêmio, do chamado celestial, de Deus, em Cristo Jesus, lembrem-se, que Saulo, foi um perseguidor da Igreja, mas, aquelas feridas, foram curadas, pois, ele encontrou o perdão, e passou a viver, uma vida justa, para a glória de Deus, prezados, prezados irmãos, vivemos, nesses dias, vivemos, nesta terra, dias difíceis, e turbulentos, é preciso termos conosco, a todo instante, a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e o Santo Profeta Irmão Mauro, junto com Jesus, Jesus, e a Nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, nos devolvendo, a dignidade, quando, muitas vezes, por coisas tão insignificantes, e banais, a perdemos, vejam, um exemplo, quando Jesus, conhecendo o coração, resolve a situação, daquela mulher, que foi, flagrada, em adultério, sendo colocada, aos pés do mestre, como um objeto, sem honra, sem dignidade, mas, o Divino Mestre, acolhe aquela mulher, envergonhada, e humilhada, e por seu amor, e misericórdia, devolve-lhe, através do perdão, a dignidade da vida, e ainda lhe pergunta, onde estão, teus acusadores? A mulher, então, responde, eles, não estão mais aqui, então, o mestre, dá a sentença, e o conselho, eu também, não te condeno, vais, e não peques, mais, Jesus, sabendo da circunstância, do coração, não humilhou aquela mulher, nem, a expôs, publicamente, sua situação, mas, com amor, e cautela, a perdoou, e nos deu, uma lição, a cautelai-vos, Outra situação, vemos São Pedro, quando Jesus, lhe disse, Pedro, tu me amas? E São Pedro, respondeu-lhe, sim mestre, eu te amo, então, Jesus lhe disse, conforta, as minhas ovelhas, apacenta, as minhas ovelhas, consola, as minhas ovelhas, esse, é o nosso Senhor Jesus, perdoador, misericordioso, amoroso, que nos deu, a Santa Avó Rosa, e o Santo Irmão Aldo, que, a semelhança dele, divino mestre, devolve, a honra, a dignidade, restaura, cura, as feridas, perdoa, os, teus pecados, e ainda lhe chama, para vir, em seus braços, descansar, zelai, uns pelos outros, e perdoai-vos, mutuamente, caso, alguém, tenha algum protesto, contra o outro, assim, como o Senhor, vos perdoou, assim, também, procedei, se teu irmão, pecar contra ti, vai, em particular, com ele, conversem, sobre a falta, que cometeu, se ele te der ouvidos, ganhastes, um irmão, aquele que guarda, o seu pecado, que tranca, em sua consciência, e no seu coração, não tem paz, não tem sossego, não tem cura, não tem libertação, por isso, recomendamos, seja humilde, sincero a Deus, com Jesus, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Maldo, pois eles, restauram, o seu coração, as suas feridas, e querem, o seu bem, e a sua felicidade, queridos irmãos, fica aqui a pergunta, o perdão, o perdão, com essa plena, e especial, magnífica, explanação, o que é, para o Senhor, o que é para a Senhora, o que é para você jovem, o perdão, eu posso dizer, em poucas palavras, o perdão, irmãos, é algo assim, arrebatador, que nos tira, irmãos, de um estado, de prostação, de um estado, de insignificância, e nos leva, nos torna, nos transforma, em um filho de Deus, em uma serva de Deus, veja que maravilhoso, porquê, prezado irmão, porquê, prezado irmão, um dia, muito de nós, não estávamos, nesse caminho, estávamos lá, tão distante de Deus, agoniados, sofridos, amargurados, prostrados, diante do poder, do pecado e do mal, fazendo, a cada dia, a vontade do tentador, e no momento, de sofrimento, de dor, clamamos, e Deus nos ouviu, nos chamou, nos abraçou, e disse, seus pecados, estão perdoados, saímos então, daquele momento, infeliz, de perdidos, de mortos, e passamos, para a condição, de iluminados, de guiados, de abraçados, de recebidos, no reino dos céus, tem algo melhor, do que isso irmãos, perdão, é tudo isso, por isso, queridos irmãos, vamos durante, alguns breves minutos, refletirmos um pouco, nesse aprendizado, que vivemos irmãos, há mais, de seis décadas, um aprendizado, que traz para nós, um conceito, que não podemos esquecer, perdão irmãos, ele é tão importante, como por exemplo, uma refeição diária, que nós, precisamos fazer, todos os dias, para não morrermos, como assim? o perdão, é tão importante, quanto, uma refeição diária, e não sou eu, que estou dizendo irmãos, isso quem disse, foi Jesus, isso quem ensina, e aponta, é o nosso mestre, e senhor, ele diz, que o perdão, é tão necessário, como nos alimentarmos, todos os dias, para o nosso corpo, não ser frágil, para o nosso corpo, não perecer, como assim irmãos? Jesus, sendo questionado, pelos seus discípulos, que pediram para ele, senhor, nos ensina a orar, e Jesus disse assim, todos os dias, fazeia assim, e quando estiverem orando, diga assim, pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, aos nossos devedores, ou seja, todos os dias, todos os dias, eu preciso refletir, quem me magoou, estou sabendo perdoar, estou sabendo relevar, estou sabendo, colocar em segundo plano, para não me afetar, e não permitir, que eu erre também, isso que é perdoar irmãos, perdoar irmãos, é, nos livrar, de sentimentos negativos, como assim irmãos, perdoar, é nos livrar, de sentimentos negativos, porquê? porque quando eu vou perdoar, eu vou perdoar irmãos, quando alguém, me fizer algo, que me machuca, e se alguém faz, algo que nos machuca, nós ficamos ressentidos, com aquela pessoa, não ficamos? ficamos, ressentido, essa pessoa, proferiu uma má palavra, contra a minha pessoa, daquela determinada pessoa, não gosta de mim, portanto, eu também não gosto dela, não é assim? é, então irmãos, quando nós, somos atingidos, aflingidos, por comportamentos, por atitudes, por falas, por ações, de pessoas, que nos ferem, que nos machucam, nós somos, machucados, até mesmo espiritualmente, irmãos, porquê? fica aquela aversão, né, fica aquela aversão, nossa, para com aquela pessoa, que nos magoou, para com aquela pessoa, que quis nos machucar, que quis nos fazer, afastar, sofrer, nos afastar, da felicidade, não é isso? é, mas irmãos, então o que eu faço, quando a pessoa me machuca, eu guardo no coração, eu guardo, na minha mente, um certo receio, daquela pessoa, um afastamento, daquela pessoa, uma distinção, negativa, daquela pessoa, alguns, até um certo rancor, um certo ranço, daquele comportamento, daquela atitude, da outra pessoa, não é assim? Então, irmãos, o que estou guardando, dentro de mim? Sentimentos bons, positivos, ou sentimentos ruins, negativos? Claro, sentimentos ruins, e negativos, então, quando eu perdoo, quando eu digo, meu Deus, este irmão, este amigo, este colega, este vizinho, me afetou, mas, perdoe ele, oh meu Deus, me ajude a esquecer, me ajude, a relevar, me ajude, a perdoar, essa atitude, esse comportamento, essa fala, da pessoa, quando eu faço assim, irmãos, a santa avó, vem e tira, aquele ranço, tira aquela aversão, tira até mesmo, aquele ódio, que algumas vezes, a pessoa tem, por causa da atitude, da ação, de outra pessoa, então, por isso, irmãos, que perdoar, é, tirar, livrar-nos, da roupa velha, suja, que, nos enfeia, diante de Deus, que maltrata, o nosso espírito, a nossa vida, então, perdoar, é vestir coisa nova, perdoar, é nos revestir, de coisas boas, da forma que Deus, da forma que Jesus, nos ensina, da forma que Jesus, precisa, irmãos, que nós, sejamos, e pratiquemos, constantemente, perdoar, então, irmãos, é um ato, de compaixão, é um ato, de misericórdia, porque, eu não vou perdoar, a pessoa, por ela ser boa, eu vou perdoar, aquela pessoa, por ela, não estar, agindo da forma, que Deus, quer e deseja, que ela haja, então, isso é compaixão, isso é misericórdia, isso é coisa boa, que precisa e devemos fazer, apresados, perdoar, então, é esquecer, as coisas, que ficaram para trás, que não vão produzir, coisas boas, para frente, para adiante, como ensina, o querido e amado apóstolo, perdoar, é olhar para frente, olhar para Deus, seguir adiante, pensando na, em conquistar, em produzir, tesouros, para a minha vida, espiritual, imagina irmãos, que perdoar, então, é, esse amor, esse ato de amor, que Deus ensina, e que quer, cobra, a Santa Rosa, e o Santo Irmão Aldo, cobra de nós, que nós saibamos, perdoar, sempre que nos sentirmos, atingidos, aflingidos, por alguma atitude, por algum comportamento, por alguma fala, por alguma mensagem, que alguém, nos envia, vejam irmãos, como perdoar, é um ato, de misericórdia, como perdoar, é um ato, de compaixão, nos ensinamentos, de Jesus, na mensagem, de nossa igreja, vejam, por exemplo, irmãos, que, esse exemplo, que, o conselho deliberativo, usa, para ilustrar, a nossa mensagem, ele está, está descrito, por São João, é, no capítulo 8, das suas mensagens, São João, ele fala assim, depois, de Jesus voltar, dos montes, das oliveiras, Jesus então, estava a ensinar, o povo, lá no templo, todos, santados, sendo ensinados, e então, os escribas, e fariseus, querendo testar, querendo encontrar, algo, para acusar, o divino mestre, pegam, uma mulher, que havia sido, surpreendida, num ato, de adutério, e levam, essa mulher, até a presença, de Jesus, Jesus estava, ensinando, lá no templo, as pessoas, então, aqueles fariseus, aqueles escribas, pegam aquela mulher, trazem, e colocam, bem de frente, de Jesus, e como ela, estava prostada, curvada, abatida, por estar, naquela situação, vergonhosa, de ser acusada, segundo as leis, de Moisés, então, eles fazem, ela se erguer, ficar em pé, diante de todas, aquelas pessoas, para que todos, vissem, para que todos, contemplassem, aquela mulher, surpreendida, num ato, de adutério, e então, aqueles homens, diante de Jesus, chegam e falam, mestre, Jesus olha para eles, e diz, mestre, nós apanhamos, essa mulher, em flagrante, adutério, e a lei de Moisés, ela ordena, a lei de Moisés, ordena, que toda mulher, pega, surpreendida, num ato, de adutério, seja, apredejada, o Senhor, mestre, o Senhor, o que o Senhor, diz sobre isso? E Jesus, que naquela hora, podia dizer qualquer coisa, ele podia dizer assim, eu sou o salvador, fui enviado, por Deus, para salvar, para transformar vidas, não vou condenar, essa mulher, mas Jesus, não fez isso, Jesus, então, enquanto eles falavam, Jesus conhecendo, o coração daquela mulher, e o coração de todos, que ali estavam, e também usando o momento, para deixar uma mensagem, um ensinamento, Jesus então, se curva também, deixa de olhar as pessoas, e começa a olhar para o chão, se curva, senta no chão, e começa a escrever, como se nada estivesse acontecendo, e aqueles homens então, repetiam, Senhor, mestre, que dizes tu, que dizes tu sobre isso? Que dizes o Senhor sobre isso? A lei de Moisés diz, que a mulher, fragada em adultério, deve ser apedrejada, que dizes o Senhor mestre? Depois de tanto, ele insistia, Jesus então, levanta a cabeça, após meditar, após refletir, ele levanta a cabeça, e diz assim, quem dentre vós, quem dentre vós, não tiver nenhum pecado, seja o primeiro, a tirar a pedra, a primeira pedra, Jesus fala isso, assenta-se de novo no solo, continua a escrever, passa alguns segundos, passa alguns minutos, uma pessoa olha, e se retira, outra pessoa olha, e se retira, outra pessoa olha, e se retira, e o templo vai se esvazindo, vai ficando vazio, todo mundo vai saindo, a mulher continua ali, de cabeça baixa, Jesus continua a escrever na areia, e então, depois, de passar um tempo, um pleno silêncio, o nosso mestre diz, mulher, onde estão, teus acusadores? Ela diz, o Senhor, não estão mais aqui, foram todos, aí Jesus dá, a sentença, de amor, de misericórdia, e de compaixão, se eles não te acusaram, eu também não te acuso, vais, e não peques mais, isso é misericórdia, isso é compaixão, isso é amar, sinceramente, da forma que Jesus, a Santa Vorrosa, o Santo Irmão Mauro, nos ensinam, a amarmos, dessa maneira, irmãos, sem conhecer, sem ver, sem querer, machucar, ou diminuir ninguém, se alguém, se alguém, fez algo, que afronta, a minha liberdade, a minha forma, de pensar, a minha forma, de crer, a minha forma, de acreditar, na Santa Vorrosa, no Santo Irmão Mauro, na minha igreja, eu não vou questionar, por isso, ah, mas na lei de Moisés, estava escrito, isto é pecado, o capital, deve morrer, a pessoa, que assim fizer, ah, na minha igreja, está ensinado, a Santa Vorrosa, o Santo Irmão Mauro, ensina, ninguém, deve odiar o outro, ninguém, deve praticar, atos de discórdia, ninguém, deve praticar, atos de afrontas, mas se eu vejo, se eu contemplo, pessoas assim, agindo, vou condená-las, vou levá-las, diante de Cristo, vou levá-las, diante de um julgamento, e dizer, Senhor, condene-a, condene-o, porque este, ou este, está a praticar, a iniquidade, a praticar o pecado, a praticar, a desunião, a praticar, a falta de amor, a praticar, a falta de fé, a praticar, a falta de prática, de doutrina, ou disciplina, vou levar, este ou aquele, ao tribunal, para ser acusado, para ser passível, de justiça, de Deus, é isso que Jesus ensina? Não, Ele ensina, perdoe, mas como assim? Eu posso pecar, e Deus, Jesus, vai estar sempre pronto, a me perdoar, eu posso esquecer, a doutrina, eu posso esquecer, a disciplina, eu posso esquecer, as mensagens, que aqui aprendo, que Jesus está pronto, para me perdoar, não senhor, não senhor, não irmãos, o que Jesus está ensinando, é que eu vou fazer, a minha parte, a minha parte de amor, a minha parte de misericórdia, a minha parte de justiça, a minha parte de fé, e Deus, e Jesus, e a Santa Rosa, e o Santo Irmão Aldo, farão, a deles, é isso, mas como irmão, você pode pensar, mas como pastor, como, o senhor pode me afirmar isso? irmãos, São Pedro, preocupado, exatamente, com esta leva, de crescente pecados, de crescentes, más ações, imposições, São Pedro, preocupado com isso, chega diante de Jesus, Senhor, Senhor, se o meu irmão, pecar contra mim, quantas vezes, quantas vezes, eu devo perdoá-lo, sete vezes Senhor, pense bem, sete vezes Senhor, sete, se eu posso contar nos dedos, então se, daqui a alguns dias, se o meu irmão, é um pecador, constante, com o túmado, logo logo, eu vou dizer para ele, Senhor, olha, seu limite, de perdão, já acabou, você agora, está condenado, você agora, não é mais filho de Deus, você agora, não tem mais oportunidade, de salvação, aí o mestre diz, não, não, o mestre disse, há limite, para a justiça de Deus, há limite, para o amor, do meu pai, mas é bastante, é grande, o amor de Deus, ele disse assim, perdoai, perdoai, setenta, vezes sete, ou seja, irmãos, eu não posso, eu não devo, ficar contando, perdoei a semana passada, esse mesmo irmão, perdoei o mês passado, esse mesmo irmão, perdoei o ano passado, esse mesmo irmão, é isso que Jesus quer dizer, que quando eu perdoo, eu devo esquecer, da afronta, se eu perdoei, eu devo esquecer da afronta, e então, quando eu perdoo, eu restauro, restauro, a minha amizade, a minha irmandade, com aquela pessoa, seja ela da minha fé, ou seja ela do meu convívio social, da minha vida, quando eu perdoo, eu restauro, os laços, que eu possuía com ela, então, volta, esqueça o passado, não existe aquele passado, se foi ontem, se foi do ano passado, se foi de muitos anos atrás, não existe, isso é perdoar, é dessa maneira irmãos, que a Santa Vó Rosa, e o Santa Irmão Olo, quer que hajamos todos, queridos irmãos, nosso tempo, é exíguo, e quero deixar no seu coração, esse breve ensinamento, e meditar, perdoe dessa maneira, pratique esse perdão, que Jesus está nos ensinando, que a Santa Vó Rosa, quer ver, todos nós praticando, constantemente, assim, tornaremos, a cada dia, a igreja forte, e inabalável, a igreja vencedora, construída, a moda, a vontade de Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Mauro, apresados irmãos, guardem no seu coração, essa mensagem, amanhã, retomaremos, a leitura, dessa mensagem, com a nossa meditação, no tema, o amor fraternal, e a união, são importantes, para a obra, da igreja, pense nisso, reflita sobre, a importância do amor, durante o domingo, enquanto estiverem, se preparando, para vir para a nossa reunião, e eu tenho certeza, que todo aquele, que assim fizer, chegará aqui, bem-aventurado, diante de Deus, diante de Jesus, da Santa Vó Rosa, e ela terá, muitas graças, para te conceder, vamos agora, irmãos, prosseguir, os atos devocionais, de nossa reunião, vamos ouvir o coral, que vai cantar o hino, Santo Profeta, vamos ouvi-lo, e a nossa reunião, de Santa Vó Rosa, Ajuda, ele nos dá muita saúde e alegria, ele abençoa o nosso viver. Ajuda, ele nos dá muita saúde e alegria, ele abençoa o nosso viver. Ajuda, ele nos dá muita saúde e alegria, ele abençoa o nosso viver. Ajuda, ele nos dá muita saúde e alegria, ele abençoa o nosso viver. Ajuda, ele nos dá muita saúde e alegria, ele abençoa o nosso viver. Ajuda, ele nos dá muita saúde e alegria. 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 A reverência que todos possam levar para a sua vida. Ajuda, ele nos dá muita saúde e alegria. Ajuda, ele nos dá muita saúde e alegria. Ajuda, ele nos dá muita saúde e alegria. te abençoe bastante para esse trabalho tão bom e profico para a divulgação da palavra apostólica a muitos corações, assim estamos preparados para agradecer a Deus, para isso convido os irmãos que estão sentados, convido-os a ficar em pé, para que nós possamos fazer a oração final para assim encerrar a reunião de hoje, peço aos irmãos que curva a sua cabeça, feche os seus olhos e leve o seu pensamento a Santa Boa Rosa, se apresente ao Irmão Aldo, a Jesus e ao Reino dos Céus, oremos ó querido e amado pastor, Santo Irmão Aldo porque neste momento final de nossa reunião nós te chamamos profeta, mais uma vez porque o nosso Senhor Jesus o nosso Deus te dotou ao Pai da gloriosa da maravilhosa especial mas difícil missão de apacentar a todos nós de cuidar de nossa alma de zelar pela vida do rebanho apostólico por isso Santo Irmão Aldo nós te chamamos neste final de nossa reunião primeiramente para agradecer ao Senhor primaz por tão grande dádiva tão grande graça que recebemos na noite de hoje ao participarmos desta reunião e também primaz te chamamos para te apresentar ao Senhor pedindo que o Senhor apresente ao nosso Deus apresente a Jesus primeiramente nossa gratidão sincera obrigado Irmão Aldo por essa grande oportunidade por esse momento tão feliz de nossas vidas como também Irmão Aldo te apresentamos te pedimos leve a Deus também a nossas necessidades primaz a nossa súplica a nossa oração sincera partindo do fundo do nosso coração primaz olhe por nossas dores olhe por nossas dificuldades olhe por nossa família olhe por nossos problemas primaz querido apresente-os ao nosso Deus primaz apostólico quanto de nós que estamos aqui nós pensando lá na nossa casa pensando lá nos nossos filhos filhas esposo esposa amigos vizinhos pessoas que amamos que estimamos mas que vivem uma situação difícil algum dos filhos nossos podem estar enfermos alguns pais idosos cansados o corpo tão abatido primaz alguns internados são várias as situações e as dificuldades não vamos conseguir lembrar de todas irmão Mauro mas eu peço que o senhor olhe por meus irmãos pelos pedidos pelas orações que fazem ouça nas e ajude primaz ajude de acordo com a justiça de Deus ajude de acordo com o mérito que encontrar ajude com a sua misericórdia primaz ajude com a sua bondade com o seu poder ajude a sermos felizes irmão Mauro também profeta neste momento final de nossa reunião eu quero me lembrar de um gesto lindo de um gesto de amor de um gesto de fé de um testemunho que meus irmãos dão quando vem a nossa igreja quando vem a nossa reunião buscar alívio buscar solução para os seus problemas buscar saúde para a vida sua e de seus amigos e familiares testemunho de fé lindo dos meus irmãos primaz muitos dos meus irmãos chegaram hoje aqui na sede passaram lá na mesa de recepção escreveram o nome de seu parente de seu familiar do seu empregador do seu vizinho do seu próprio nome o nome de seu papai de sua mamãe de seu filho que muitas vezes está lá fora no mundo pecador sem seguir essas orientações sem seguir os seus ensinamentos primaz mas esse irmão essa irmã ama tanto aquela pessoa ama tanto aquele filho aquela filha que eles intercedem com sinceridade primaz que esse testemunho de fé dos meus irmãos colocados aqui sejam vistos pelo senhor sejam vistos por jesus sejam vistos pela santa avó rosa e um anjo seja enviado o poder de deus seja levado àquela casa aquela vida e afaste o poder do mal o poder da doença o poder do pecado o poder dos malignos querido e amado irmão que esta vida encontre-se com o senhor que esta alma encontre felicidade sossego paz e tranquilidade que esta vida seja melhor a partir de amanhã sob a sua graça sob o seu olhar de bondade amor e de misericórdia agora primaz me despedindo dos meus irmãos eu peço que o senhor leve todos a sua casa leve todos a seu lar dê a eles uma boa noite de descanso aqueles que estão trabalhando mas nos acompanhando pela internet uma boa noite de trabalho santo irmão os anjos estejam com eles lá abençoando fazendo o seu trabalho bem-aventurado e todos que estão descansando possam descansar e ter um domingo bem especial e no final daquele domingo eles possam novamente aqui se retornar virem participar de mais uma reunião meditar refletir receber do senhor irmão alto saúde paz entendimento sabedoria coragem determinação amor e misericórdia primaz nosso louvor nossa adoração hoje e sempre ao senhor ao nosso Deus a Jesus a Santa Vó Rosa a Maria Santíssima e a todo o Reino dos Céus amém a Maria Santíssima 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 A CIDADE NO BRASIL